ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Servidores e professores da UFAM aprovam indicativo de greve. Bandidos tentam arrombar caixas eletrônicos dentro da Secretaria de Limpeza Pública de Manaus. Polícia confirma, ossada encontrada no Tarumã é de estudante desaparecida desde o ano passado. Cheia no interior, quase a metade dos municípios do estado sofre com a subida dos rios. Dupla é presa e confessa ter matado homossexual em janeiro deste ano. E ainda uma dica para as mulheres que sofrem com retenção de líquido no corpo. O Jornal em Tempo desta quinta já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais uma ameaça de greve da Universidade Federal. Os professores e os servidores da UFAM aprovaram hoje o indicativo e fizeram uma manifestação por melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Professores e técnicos administrativos da UFAM vestiram preto em forma de luto. A paralisação por um dia não visa simplesmente parar para ir para casa e esvaziar a universidade. A ideia não é essa. A ideia é parar para termos uma aula sobre política na rua. Eles reivindicam mais verbas para melhorar as condições de trabalho, além da reestruturação da carreira. O governo fez um projeto em 2012 que desestruturou a carreira dos professores e é uma carreira pouco atrativa para que as melhores cabeças venham para a universidade. Diante da conjuntura nacional, das questões que estão sendo discutidas, a gente está entendendo que é possível haver uma greve. Os alunos que vieram se juntaram ao protesto. Apesar das desvantagens e desvantagens, eu apoio sem recuo nenhum a uma greve dos professores, a uma greve de todos os trabalhadores por compreender a atual condição do Estado brasileiro e a atual condição dos trabalhadores no nosso país. Apesar da manifestação, as aulas não pararam totalmente na manhã de hoje. A manifestação foi feita em todas as universidades federais do país e em frente à sede do planejamento em Brasília, para discutir a pauta conjunta dos trabalhadores. O indicativo de greve nacional foi aprovado no fim de abril. Uma nova assembleia aqui em Manaus foi marcada para o dia 29 deste mês. Bandidos tentaram arrombar caixas eletrônicos dentro da Secretaria de Limpeza Pública da capital, na compensa. Eles chegaram a render os funcionários. A tentativa de arrombamento foi durante a madrugada e pegou os funcionários da CEMUSP de surpresa. Cerca de 10 bandidos participaram da ação. Dois deles estavam uniformizados de gari e entraram pela frente da Secretaria, onde renderam os funcionários. Depois, os outros assaltantes entraram pelo lado. Os bandidos utilizaram um maçarico para arrombar os caixas eletrônicos. Só não contavam que o gás do equipamento fosse acabar. Eles foram embora sem levar dinheiro, mas antes disso não saíram de mãos vazias. No total, levaram um Siena daqui da Secretaria e alguns pertences dos funcionários que foram rendidos. Mas o foco era o caixa eletrônico. Pela manhã, a polícia civil esteve na CEMUSP e fez a perícia no local. Esta é a quarta tentativa frustrada de assalto a caixas eletrônicos aqui na capital. O primeiro foi no Parque do Alvorada e a última tentativa havia sido dentro de uma panificadora na Compensa. A polícia prendeu dois integrantes de uma quadrilha suspeita de assaltar ônibus intermunicipais. As informações com a repórter Laila Pereira. Marcela, a polícia civil prendeu Higson Duarte e Rodrigo da Silva, suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha que realizava assaltos em ônibus interestaduais. Eles estavam sendo investigados desde dezembro do ano passado. Segundo a polícia, eles já teriam feito pelo menos quatro assaltos em ônibus da linha Manaus e Itacoatiara. Dois compravam passagem normalmente, entravam no coletivo, eles anunciavam o assalto no decorrer da viagem, duas pessoas entravam no coletivo também, continuavam o roubo e mais duas pessoas eram responsáveis por dar fuga a eles. Já foi pedida a prisão preventiva de outros quatro suspeitos que não tiveram os nomes revelados. Laila Pereira para o Jornal em Tempo. Daqui a pouco, o laudo da polícia confirma que a ossada encontrada no Tarumã é de estudante desaparecida desde o ano passado e ainda sobe para 29 números de municípios afetados pela cheia no estado. Nós voltamos já. Música